Música E aí, filho! Marais de Gueda, Tio Gueda! Três vídeos pra não ficar muito extenso e a gente poder extrair o máximo do aprendizado brasileiro online. Perfeito? Mostra o Frente TV, Vossa Casa, link aqui embaixo também. Curte Review semanal, é lá que você vai encontrar. Bom, eu fiz um print screen e trouxe os vídeos pro computador do Padre porque o meu está subindo um outro vídeo lá também. Estamos aqui, estamos na atividade. E aí eu printei também o e-mail, tá não sei o quê, porque teve dois que veio por e-mail. Um dos e-mails eu caí num canal que era um outro rapaz, então eu mandei mensagem pra ele pra saber se tudo bem. O outro ia ser pro WhatsApp e assim vai. Então é nozes. Muito bem. Aqui está o e-mail do seu Cássio Cime. Fala, Durva Beleza. Vídeo para análise de queda. Morungaba Amparo. É uma Z400 pelo com 200km. Pneu rosto 2. Macacão Revit comprar na Moussprint. Sai ileso da queda, é óbvio, tá usando o Revit. E não foi atropelado pela porte vermelha. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Bom, eu vou colocar o vídeo amplo pra você ver uma vez aí, normal, sem eu falar nada. Pra você ter a sua análise e depois together. Todos eles vão ser assim, beleza? Fica com o vídeo. Tchau. 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 Aqui, filho. Aqui. O grande lance aqui é que nós temos uma vilã chamada Porsche. E ela nos incentiva a acelerar mais. Você imagina estar com uma volta de 25 pau contra um carro de 500. Você dá uma nabo dele e lindo, né, meu? Você está pagando... 20 vezes menos. A gente vai fazer uma conta rápida aqui, padre. Primeira coisa aqui, filhos, é o seguinte. A mão ali, dois deles no freio direto, é ruim, tá? Porque mesmo quando ele reacelera, ele fica com os dois aqui. Ruim acelerar a manopla só com esses dois. Apesar dos antigos samurais, quando pegavam as espadas, seguravam aqui assim, né? O lindinho, esse, esse, ele já vai devendo a força. Depois aqui, na moto, é melhor pelo menos os três, tá? Às vezes eu tenho também a mania de deixar o dedo ali em cima do comando de freio, não apertando em cima, porque é mais rápido a reação em alguns momentos. Principalmente urbano. Mas, é sempre melhor na reaceleração, eu também, reaceleração, na reaceleração, você voltar e acelerar normal. Porque também quando você volta, é importante esse retorno da canopla, por mais que o seu cabo esteja reguladinho, a moto é zero, pra não acelerar a moto e empurrar você pra frente. Então, lembre-se de sempre que você voltar a acelerar, recolher os dedos, depois volta o trabalho. Não fica direto assim, porque num imprevisto pode ser um pouco ruim, tá? Você tem uma resposta melhor de acelerador, mas se você não treinar o retorno com o polegar aqui da canopla, vai te atrapalhar um pouquinho, beleza? Eu tava olhando na época, eu tava pensando na moto aqui. Mas, o que eu quero lembrar pra vocês aqui nesse vídeo? Parabéns pelos equipamentos, tá com o Somi também, é nós, o Together, Revit. Cássio, graças a Deus ileso, mas eu vou te falar, saiu barato, hein? Porque se pega na lateral da Porsche, meu filho, você não tem ideia do nabo que você ia arranjar pra você. Porque dependendo da Porsche também, o dono é liso, o nome, cara, é do banco, não é nem do cara, é aquelas coisas assim, sabe? Você pega um nabo, nossa senhora. Mas vamos lá. Bom, eu vou retornar aqui, e vou colocar ele em uma velocidade um pouco mais lenta. Vale lembrar uma coisa importante, eu fiz um vídeo também, vou deixar aqui embaixo, sobre como pilotar com o Russo 2. O Russo 2, ele requer cuidados, não pode ser tão agressivo com ele. E, por mais que ele é um pneu radial, o limite de inclinação também dele é menor, ele chega mais cedo. Você entendeu? É diferente de um Porsche, de um Power RS e tal. Bom, aqui, ó, tem aceleração, mantém legal, abre o acelerador, divertindo, tem uma inclinação boa até, tá? Só que quando começa a chegar perto do carro ali nas curvas, você vê que o acionamento do freio dianteiro está sendo mais caprichado, vamos dizer assim, mais, ó, com mais vontade, tá vendo? Ali ele já se posiciona, aí você vai ter uma boa apertada aqui nessa próxima curva, que é uma apertada que eu não faria dessa forma dentro da curva, eu faria antes com ele em pé, sempre com a moto em pé. Aqui eu daria um caldo melhor nela, para estar aliviando para a entrada, você vê que tem uma pressão maior aqui ainda, e aliviou agora, tá vendo? Muito inclinado e perigoso, mas por quê? Para passar esse cara aqui, e para chegar, e aqui, ó, ó, com a mão vai lá e aperta forte, aí já inclinado, perto de frente não aguenta, o pneu não segura, entendeu? Então o que aconteceu aqui? muita violência no freio dianteiro, e o pneu não segura, não aguenta e vai, e inclinação demais também, então são duas informações, que ou você inclina demais e sem freio, ou você freia e não inclina, entendeu? Então, ó, de novo, ó, vamos lá, ó, velocidade constante, acelerador aberto, tudo bem, você pode graduar mais ou menos, que fica tudo bem. Ó, olha a pressão no freio agora, ó, ó, toma, muito dentro da curva, continua com a pressão, continua com a pressão, solta agora, ó, muito inclinado, perigosíssimo, vou até com um corso, eu levitaria ali só, e agora, se não ser bem forte, a curva é bem fechada, você vai ter que segurar lá, segura o freio, já tá inclinado, não aguenta e perde a frente, então tem que ter delicadeza, tá? Moto, pra não sair de frente, resolve ela em pé, faz a frenagem, quando você tá numa pilotagem mais esportiva, a frenagem, ela fica apaulada aqui, pra tá aliviando ali, é diferente de quando você tá urbando, que você vem maneiro aqui, e vai apertando mais, apertando mais, pra apertar no farol, entendeu? é o contrário, então dá uma paulada aqui, o que eu digo é, dá a chamada aqui, e vem ali vendo, e vem ali vendo, pra entrar na curva, não chama perto da curva assim, com força, que aí, até com supercorsa, pode dar novidade, tá? Então, é isso aí, a primeira análise aí, muito freio, e um pneu que, apesar de ser um luxo, pra essas motos, não vai bem, com uma pilotagem tão agressiva, um comando tão agressivo assim, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mesma coisa, se fosse uma moto mais pobre, por isso que eu falo que não é bom esse pneu com uma 600, dá uma cacetada com a mão, ó, não aguenta, a borracha é dura, é pra durabilidade, entendeu? É isso, vamos ver o próximo então, que é o vídeo do, do Fernando Freitas, né, então eu vi lá, eu falei, mestre, boas, um filho me mandou seu vídeo por e-mail, para que eu faça, fizesse uma análise de queda, tá, não sei o que, é que eu faço no meu canal, posso usar? Grande Abaça do meu caralho, porque se eu acho a fonte, cara, apesar de estar na internet, se está na internet, você pode usar, não é bem assim as coisas, sabe? Então eu tomo um certo cuidado, porque às vezes o cara, por mais que ele colocou no canal dele, é o canal dele, não é o meu canal, entendeu? E aí eu pedi uma autorização, e aí ele colocou, pô, o Fernando até me acompanhou no Instagram, depois, já faz um tempo de bater um papo e tal, fiquei mó feliz, porque ele falou, fala filho, é até uma honra pra mim receber um comentário seu, no meu amigo de canal, é uma alegria enorme saber que vamos poder aprender um pouco com você, já conversei com o piloto do acidente também, amigo meu, que também concordou, e eu falei, fechado, fechado, estamos together total, depois eu escrevi também no Instagram dele, enfim, e aí vamos pro vídeo então, então, o Fernando, obrigado aí, tá, por ter autorizado, e eu vou colocar aqui agora, se fica com o vídeo normal, vem no esquema. E aí E aí E aí Bom, agora comigo. É o seguinte, Fernando, eu tô no seu canal mesmo porque é que eu consigo melhorar a qualidade, então vamos lá. Vou fazer em uma velocidade normal e depois a gente faz em lenta, tá? Grifo novamente. Dói, hein, filho? Essa panca dói. Ah, ele já fez até velocidade lenta pra nós, aí sim, Fernando. Tinha até esquecido que você já tinha deixado em lenta, aí sim, aí sim. Você percebe aqui, ó, que o macacão faz falta pra isso? E quando o freio no susto, levanta a moto, ó, tá vendo? O que acontece? Tem duas coisas que acontecem aqui. Olha essa... Pô, não ter quebrado nada é um sonho. Uma dessa aqui você se divide, velho. Ó, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa queimaria. Primeira coisa aqui é o seguinte, filhos. Vou, vamos, vamos, vamos picadinho. Muita inclinação e você não tem o macacão, você não consegue determinar esse limite com o joelho. Então o que que acontece? Ele tá totalmente em pé aqui, encaixado na moto e inclinado. A pedaleira quando pega, por mais que ela seja retrátil com o pé em cima, ela não é mais retrátil. Então o que que ela faz? Ela calça a moto. Se ela calça, você tá vindo forte numa curva que você não deveria vir, porque principalmente essas curvas que fecham mais ou curvas cegas que você não conhece. Essa é a primeira dica, tá, filhos? Por exemplo, quando eu vou pra uma estrada, eu só acelero onde eu conheço, onde eu não conheço eu não acelero. Eu passo por lá umas 10 vezes antes pra conhecer, pra daí ser um pouco mais rápido e não significa que eu tô livre de qualquer imprevisto na estrada. Pode ter óleo, pode ter cachorro, pode ter pedra, pode ter areia, pode ter tudo. Então assim, eu poupo... Vamos colocar 50% de um erro, o outro é um imprevisto, por causa desses outros fatores que eu te falei. Mas aí o que que eu faço também, que é um outro detalhe. Geralmente eu escolho textos curtos, porque daí eu posso ir e vir duas vezes pra ver se não tem mancha de óleo no dia, se não tem nada, e aí sim eu diminuo meu risco a 80%. Esse 20% me resta um cachorro que pode aparecer no meio. Eu vou até tirar 90%. Porque os 80% seria, se eu quisesse fazer um mais pra falar assim, olha como eu sou fucks, e aí vou me colocar em risco, não preciso, porque eu já expliquei isso no vídeo. Cachorro e carro ou moto da contramão perdendo a curva. Esses são meus imprevistos. Porque uma vez que eu fui e voltei e já vi que tá tudo certo, não vai aparecer. Pode ser que nada me faça um pouco mancha e tal, mas eu diminuo meu problema pelo menos 80% aí, tá? Bom, outro ponto aqui. Quando você perde a curva, ou quando você tá muito alto, o que que você tem que fazer? Você tem que desacelerar a motocicleta. Porque aqui, você não vai conseguir frenar mais. Então você desacelera a moto, pra daí ela voltar um pouquinho. E aí, esse desacelerar é melhor do que você frenar. Porque se você frenar com o dianteiro, o que que acontece, filhos? A moto fica quadrada e pesada, ou ela fecha a frente e cai, que aconteceu no primeiro exemplo do vídeo. Ou, acontece isso aqui, no teu susto, você aperta, ela dá o fim de curso e começa a chicotear e levanta. Ela faz assim e levanta a moto. E ela sai chicoteada e você tem que tirar a mão do freio pra ela poder estabilizar, entendeu? Então, a melhor coisa nessa situação, primeiro, conhecer a estrada. Segundo, alivia a mão. Por mais que você passe ao contrário, e que Deus te abençoe pra não ter nenhum outro carro, por isso que eu volto pra primeira ré e conheço a estrada, é melhor do que você dar no meio do guarda-reio, entendeu? Na verdade, não tem melhor, eu tô falando de estrada, mas assim, alivia a mão. Porque você faz um balãozão maior e volta, entendeu? Aqui, do jeito que tava, você tá passando ao contrário de qualquer jeito. Então, pode vir um carro te pegar e você divide o teu corpo num guarda-reio, entendeu? Então, o frenar aqui é muito ruim, porque levanta a motocicleta ou fecha de uma vez. Então, macacão, pra te ajudar nisso aqui, pra você sair desse... Quando você dá uma pilotagem agressiva, você adota isso aqui só se você tiver em cima de uma KTM 990 de Vector, de uma GS 1.200, ou de uma super-tronaria 1.200, porque é uma moto que tem um curso gigante de suspensão, vai te prometir bastante inclinação e você trabalha mais o tronco que o quadril. Então, você pode andar igual um pirulito racing. Motos assim, não se anda pirulito racing numa pegada dessa, porque você não consegue antecipar o limite e se proteger de uma situação dessa. Mas cuidado, cuidado que o bagulho é complicado. Então, diminui o ritmo. Tá vendo? Uma curva que a gente achou que era maior e calculou errado. É um raio gigante. Essa é a cacetada. Então, você guarda a mão. Viu que tá complicando? Já dá uma ordem de mão aqui. Pra ele, tudo bem, porque ele tá na referência ali. Mas ali, não dá pra trazer mais. Avisou o limite. Freio assustado. Fim de curso. Começa a chacoalhar, chacoalhar. Solta o freio pra ele ver a mão. Só que ele nem soltou aqui. Só o motor de pé, porque a antena tá acesa aqui. E dá no guard... Nossa! E dá uma cacetada. Puta! E o pior é que eu vou te falar. Vocês sabem que aqui, talvez até fica tudo bem. Tem um galho atravessado aqui. Se liga, Padre. Olha, ele se assusta, dá com força no freio. Fim de curso, ela levanta e começa a chacoalhar. Ó. Com a moto em pé, não dá nada. Mas aí vem terra. E tem um galho caído aqui. Se liga, Padre. Ele dá no galho. Tá! Bom, filho. Estamos chegando na situação aqui então. Compre um macacãozinho pra se explorar. Não acredite em todas as coisas que você não conhece. Acreditar no seguinte sentido de entrar valente demais. E se caso você tiver uma situação dessa. Alivia a mão do acelerador. Se não der pra freio ao traseiro. O dianteiro forte. Ou fecha. Ou ela da fim de curso e vai te levando pra fora. Entendeu? É isso. Aí você começa a se perder e você vai cair. E fora aí você conta com um galho capotado atravessando o guard-reio. E pegando você em cheio. Tá? Então é isso aí. Vamos pro próximo, filhos. Terceiro e último vídeo. Com muitas observações a serem feitas. Rico em detalhes. Fica com ele. É o seguinte, filhos. Vou falar um pouco de rolê em grupo antes de analisar. Por quê? O que que acontece? Isso aqui é maravilhoso. Você espera o final da semana chegar pra fazer o rolê com os brothers. Né? Aliás. Regações encerradas. Promoção acabou. Você tava participando. Hoje foi fenômeno o telefone, hein? Hoje foi fenômeno. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu tô gostando disso. Então é o seguinte. Você espera chegar sabadão, domingão. E é natural. É. Eu também fazia isso. Aliás. Quero voltar a fazer. Né? Como eu já falei. Só que o nosso passeio. Quando eu fazia a vovó e tal. É um grupo de no máximo cinco pessoas. Por quê? Porque a gente já se conhecia. E evita um pouco de ego. O ego, ele é complicado. Não tô falando que teve ego aqui, tá? Mas eu tô falando que o ego é complicado. Porque às vezes você tá num grupo. E chega um cara que você não conhece. E o cara quer demonstrar. Pô, a mal dele tem que andar mais que a sua. Aquelas coisas que você já sabe. E aí que dá o B.O. Quando a gente ia pra vovó. Muitas vezes a gente já marcava lá. E cada um saia do jeito que queria de casa. E esse era o primeiro ponto. Quando ia junto. Um ficava abatedor. Um meio. E um por último. E se tivesse que mudar as posições. Avisava antes. Era assim que a gente funcionava. E quando chegava lá. Até chegar no texto que a gente gostava. Porque a gente ia de mau humor. O cara que tem trânsito. A gente já sabe que era caótico. Então a gente nem ficava em desespero. Porque chegando lá. A gente ia se divertir. Então lá. Uma vez. Cada um. Subia em primeiro. Outro segundo. Outro terceiro. Depois o terceiro ia pra primeiro. E assim vai. A gente fazia aquele trecho lá umas. Trinta vezes. E aí era até. Colocar ali igual pra fora. E deixar uma margem de segurança também. Quando a gente ficava mais junto. Era pra gravar pro YouTube. Que eu queria colocar no canal. Por quê? Porque quando você tá muito junto do cara. Você tem que já conhecer a estrada. Pra ter sua referência no seu olho. E não o cara da frente ser sua referência. Porque o que acontece? Se claro. Se você tem. Se são dois Durval Careca lá andando. Eu já falei que encerrou as ligações. Se são dois Durval Careca andando. Beleza ser a referência lá. Porque eu já sei que não vai sair cagada ali da frente. Pode ser que saia. Mas não vai sair cagada ali da frente. Agora. Se você não sabe quem é. Aquela referência. Não sei se é boa pra você. Conhecer a estrada é melhor. Porque se Deus do livre o cara cai. Olhar pra ele. Você passa por cima. Se você manter onde você precisa ir. Ele sai. Da sua frente. E você continua o trajeto. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Conhecer quem tá indo. Terceiro ponto. Revisar. O primeiro. O primeiro colocado. A segunda e etc. Ou se já tem um grupo. Que já tem os caras que são mais rápidos. Deixa o cara na frente. Faz o meu pelotão. E o último. E assim. Você consegue ter um rolê mais agradável. Entendeu? Então é importante esses cuidados aí. Com rolê em grupo. Tá? E eu acho que também não vale a pena. Muitas motos num rolê em grupo também. Essa é a minha opinião. A não ser que fala. Não. É um rolê. É. Diversão. Não vamos acelerar. Não vamos fazer nada. Vamos almoçar num ponto. Voltar no outro. Não sei o que. Também legal. Mas se não. Toma cuidado. Mas. Agora voltando pra esse rolê aqui. Que que acontece. Primeira coisa. É. Não ficar também trocando tanto a faixa assim. Tá? Porque. Vamos supor o seguinte. Eu tô atrás de você. Certo? E às vezes você vai pra direita. Se eu também não tenho muita noção. Eu às vezes penso que de repente você abriu pra eu poder te passar. E aí eu vou colocar minha moto aqui. E de repente você volta. Sabe? Então quer dizer. Mantém na estrada uma faixa só. E espalhar é na pista. Eu poderia até começar aqui. Não. Hashtag é será na pista. Nem todo mundo tem condição de estar na pista. Então você tem que. Estar de acordo com o que você consegue segurar. E dentro dessa realidade. Se proteger ao máximo. E essa mesma realidade. Então. Eu falo pra você não ficar valendo muito de faixa. E agora tem uma observação fundamental. Que é aqui. Que é muito rápido. Que é isso aqui. O cara tá aqui. De repente ele se dá. Com ciclistas. E o cara tem que tirar fora. Amigo lindo ciclista. Isso aqui que você faz. É suicida. Então se você puder evitar de pedalar na estrada. É melhor pra você. Pro seu bem. Por que? Porque primeiro que se o cara pega você aqui. Você vai fazer um. Um negócio. Aquele estardalhaço. Aquelas notícias que né. Ou se tem um caminhoneiro que tá com. 20 dias de estrada já nas costas. Qualquer entrega. Cansado. Sem família. Leva vocês aqui. De graça. Você vai fazer um. Um estardalhaço. E você não percebe que você não tem que estar aqui. Né. Porque assim. Eu penso que o seguinte. Bicicata paga IPVA? Não. Paga DPVAT? Não. O ser humano paga pra andar? Não. Ele não pode estar andando aqui. A pé. Certo? É perigoso. Eu acho que bike. Patins. Skate. Tudo isso aqui. Não tem que estar andando em uma alta estrada. Tem ciclofaixa. Tem o parque. Tem lugar que determina. Alguma coisa assim. Justamente pra já tomar cuidado. Porque é uma coisa que se você cai se machuca muito mais. Então. Você de Leica. Com capacete de isopor. Ir pra uma estrada. Fazer isso aqui. Você não se ama. Porque. O risco que você corre é gigantesco. A gente pode tomar a maior cuidado do mundo. Mas. Se o cara. No meio do período. Ele está aqui. É um cara que está iniciando. Vai contar com a BES. De repente. Ele sobe. Tem dois carros aqui. O cara. Estampa o pé no freio. A BES. Ele entra em ação. Não consegue frear. Ele vai arrastar pra não travar a roda. Pega você. Aí você vai falar que o cara atropelou você. É lugar disso. Tá? Filho. Sei lá cara. Eu acho que tem que ter um pouco de noção das coisas também. Entendeu? É que cada um quer defender sua causa. Mas essa causa aqui. Eu acho meio. É. É. Difícil. Tem que ser um pouco corajoso cara. Com uma lycra e isopor. E eu prefiro que. Eu prefiro que você não faça isso. Faz. A galera já não se encontrava em Romeiro. Já não viu lá os bicicleteiros. Vai lá que é uma via de mão mais baixo. Já é perigoso pra caramba também. Mas vai lá. Sabe? Marca um lugarzinho. Pelo menos já fica um negócio no canal. Ali a gente vai. A gente já sabe que tem bike. Toma um certo cuidado. Agora vocês querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí ferrou. Entendeu? Aí não tem como isso. Então um alerta aí pro pessoal da bike aí também. Tira como você quiser. Se você quiser ficar zangado também. Você tem o seu direito. Mas a diferença é que se eu tiver num carro e numa moto e der em você. A chance de você se ferrar é gigantesca. Então você vai ficar bravo e morto. Dependendo de como for. Tá? E mesmo que eu queira sem querer. Tá? Mas eu tomo cuidado. Mas aqui você pode pegar um cara que tá desorientado. É isso que eu queria te falar. Bom. Então aqui o que que acontece? O cara vê. Ele ganha a cena. Tira fora. Aqui tá tudo bonitinho. O cara tira pra fora. Só que aí vem o Chico irmão atrás. E o Chico ele vem por dentro. Ele já fecha. E lembre-se na estrada filha de nunca entrar ou tão aberto ou tão fechado na curva. Mas se vai no tira gosto. Entra aberto pra fechar no meio. E abrir no final. Quando você entra fechado numa curva e ela fecha mais. A sua tendência é entrar em pânico e não conseguir fazer a curva. E aí você vai passar reto. Quando você faz isso por dentro. Acontece isso aqui ó. Você surge do nada aqui ó. Se perde na curva. Vai reto e leva esse cara aqui também que não tinha nada a ver. O cara tava dizendo das bikes entendeu? Então isso aqui cara. É... Tem que tomar cuidado. Eu vou colocar de novo aqui numa normal agora ó. O cara sai das bikes. Ó. Volta. O cara entra aqui. E já era. Podia ter brecado talvez? Podia. Mas... Ele não contava que o cara também ia botar por dentro. Entendeu? Ó. Pega a lenta aí pra vocês ó. Então o cara tá aqui. Até então tudo bem. De repente é pra ciclist. O cara. Putz. Vou tirar fora. Não vou matar ninguém e tal. E vem o Stevens aqui ó. O Chico Racing. O Valdemiro. Desce ó. Pum. E aí passa todo mundo reto. E aí é o Tio Guedes total. Então filho. Primeira coisa. O macacão. O cara tá de calça jeans. Tá? Só deixa eu dar um confere aqui. Mas tá de calça jeans aqui ó. É ó. Calça jeans. Tá vendo? Então o que que acontece? Calça jeans aqui ó. Passeio saudável. Passeio saudável. Não tá muito pêndulo. Então você não consegue abrir muito. O cara tá totalmente sexando no tanque. O cara tá encaixado aqui ó. Nossa esticadão. Então cara. Esquece. O cara não tem muito a pegada racing. Sim. Ou mesmo. Talvez não tenha o conhecimento disso. E aí. Ou então o cara não tava afim de ir macacão. Talvez o cara tem macacão. Eu não sei. Mas tá de calça jeans. Não dá pra inventar o Everest né irmão. Tem que tá equipado pra fazer o Everest. E mesmo assim pode faltar oxigênio. Então. Não inventa de colocar por dentro. Toma essa distância. Seja seguro. Não queira demonstrar mais que necessita. Entendeu? Por quê? Porque se você não conseguir inclinar. Se você não conseguir determinar um ponto de inclinação. E você inventar de entrar fechado numa curva. A chance de você espalhar e passar reto e entrar desesperado é gigantesca. Tá? Então vamos cuidar do brother. E a... Isso é uma coisa que eu aprendi na pista. Que eu levo pra vida. E talvez na vida até já tenha. Mas eu... Isso é uma coisa que a gente entende na pista. Porque não tem espelhinho. O de trás. Cuida do da frente. Então se eu tô atrás. Eu vou deixar uma distância segura. Você entendeu? Provavelmente antes desse vídeo o cara já vinha fazendo várias faixas. Então já dava talvez pra entender. Que ele não tava dando passagem. Talvez ele tava usando várias faixas. Tá bom? E ciclistas. Vamos ter uma atenção aí. Vamos se amar. Pelo amor de Deus, cara. Vai pegar lá em outro canto aí. Que não seja uma via espressa desse jeito aí. Entendeu? Fez vários points aí. Ou manda uns... Uns pain off road e faz uns Down Hilton. Que é louco também. Tem um Bradomiel Bitinha. Tá fazendo uns na Austrália. É animal, padre. Tá? Mas é isso, filho. Espero que vocês tenham gostado. Tamo te olhando total. Aguardo o próximo análise de queda. Um beijo em vossos corações. É, não as deixa com aquele like, né filho? Obrigado a todos que cederam os vídeos. Au! Plululu! Um beijo! Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado por assistir.